Salve, salve, torcedor alvinegro, torcedor dos outros clubes. Esse canal aqui é o canal do Mexicano, o amigo de vocês. Família, e o Eric tá dando bye-bye. Tinha um contrato pré-assinado com o São Paulo, né? Enfim, o Dorival viu ele jogando e ó, aquele pivete ali que eu quero, viu? Vou jogar pelo lado direito do meu time. O Eric, que é um cara que fez 111 jogos com o manto alvinegro. O Eric, que fez 23 gols e 15 assistências. Chegado em julho de 2021, agora no final de 2023, está indo para o Novos Ares, está indo para o São Paulo Futebol Clube. Que o atleta continue essa carreira brilhante que está em crescimento. Muito obrigado, Eric, pelos 23 gols feitos com o manto alvinegro. Mas aqueles gols que você não conseguiu fazer, você deu 15 passes. Vai, faz a tua história. Eric, muito obrigado pelo tricampeonato. Se hoje eu digo, quem tem mais, tem três, pode morrer do bofe, visto da Sul-Americana. O pai d'égua é tricampeão do Nordeste. O Eric escreveu o seu nome na lista dos eternos alvinegros, sendo tricampeão do Nordeste. E mantendo um tabu de jamais ter perdido por Fortaleza no campeonato do Nordeste. Pode morrer do bofe quem for, essa é a verdade inexplicável. O time do Boivoda, o time do Marcelo Paz, de Pochettino, de Pikachu e companhia, nunca ganhou do Ceará com o Eric em campo. Pode se morrer do bofe, por causa disso. O maior título cearense esse ano é a Copa do Nordeste 2023, que foi dado duas chibatadas no nosso rival e foi dado duas chibatadas no vice-campeão, que é o esporte. É um campeonato que todos querem ganhar. E o favorito esse ano era o nosso rival, o Fortaleza Esporte Clube. Mas, como diz, não dá para ganhar tudo, né? Já tinha sido o pentacampeão em cima do Ceará. E o Ceará foi e eliminou os caras na semifinal. E na final, deu outra chibatada no esporte. E, aliás, o esporte esse ano foi igual ao Fortaleza. O Fortaleza levou três chibatadas no Ceará, ganhou uma e empatou outra. E o esporte? O esporte levou de 3x2 na fase de grupo, se eu não me engano. Levou de 1x0 no primeiro jogo da final. E o Ceará perdeu a finalíssima de 1x0 também, né? Não, foi 2x1 no primeiro jogo da final e na finalíssima 1x0. E agora, ele perdeu na Série B no primeiro jogo, eu não lembro, para cá. E agora foi 1x0? Foi 1x0. Não, foi 2x1 de novo. Foi 2x1 no primeiro jogo, foi 2x1 no primeiro jogo, não sei. Agora foi 2x1. Enfim. O esporte levou também três traulitadas do Ceará esporte em clube. E o Ceará aqui não está bem. Suedes aumoré já está no esporte faz um tempão. O Voivoda já está todo... é conhecido no Brasil inteiro. E eu acho que esse pode ser o último ano do Voivoda. O caso o Fortaleza não vá para a Libertadores da América. Olha o que eu estou dizendo, sabe? E eu vou falar mais ainda, ó. Tem uns canais aí, tacando o pau no Voivoda. Meu irmão, respeitem o cara, mano. Respeitem o cara, mano. O cara levou vocês para a final da Sul-Americana e tem canal aí. Viralizou. Viralizou o canal dos caras aí no... Nas mídias alvinegras. Por quê? Não vou deixar isso para lá. Isso é problema dos caras lá. A dor foi muito grande daquele cara não ter perdido. De ter perdido o pênalti que daria o campeonato inédito para os caras. E quem fez o campeonato inédito de tricampeão? Tem três taças lá. Quer ver as três taças do tricampeão do Nordeste? Vocês querem? O culpado foi sabe quem? Foi o Eric. Uns chamavam ele de ciscador. E eu chamo ele de habilidoso. Puxava para o pé esquerdo. E eu fui para um jogo esse ano com o meu amigo Bigode, né? Seu José. E o outro lado estava o Vieira. Vieira que conhece muito de futebol também. Olha aí, Vieira. Olha ali o ciscador. Meu irmão, o cara é driblador demais. Habilidade extrema. Muito bom com a bola nos pés. Puxa a bola para dentro do pé esquerdo. Só que ele não dá patada. Ele dá aquela colocada. Muito obrigado, Eric, por tudo. Vai com Deus, meu irmão. Faz história. Ter passado aqui. Ter deixado aqui um troféu de... Quem tem mais, tem três. Vai, Vozão. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.